A era do medo finalmente parece ter acabado rapaziada, a Imperial foi campeã nesse final de semana do campeonato da Omen, deixando nós brasileirinhos muito felizes né. A Gottsen infelizmente não conseguiu a classificação na Pro League, mas ela lutou bravamente, então vale a pena a gente fazer um comentário sobre isso também. Então bora lá trocar uma ideia rapaziada, porque hoje é segunda-feira, então vocês estão ligados, vídeo de notícias aqui no canal do Gus pra vocês, beleza meus queridos amigos? Deixa rolar a vinhetinha e depois bora trocar uma ideia esperta. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Skin Moken, um sitezinho de troca de skins muito bacana que oferece a menor porcentagem de comissão, ou seja, quando você for fazer a sua troca, a sua skin vai ficar mais valorizada. Loga no site com a sua Steam e depois que você logar, vem aqui no reivindicarbonus e utiliza o cupom GUS pra tá ganhando aí 5 dolinhos de bônus em cima da sua troca, tá? Depois que você resgatar, você vem aqui ó, e seleciona a skin que você quer trocar, que você vai tá ganhando aí ó, 5 dolinhos aí na valorização da sua skin, mano. Lembrando que o site oferece 25% de bônus em todo o depósito que você for fazer. Se você depositar 10 dólar, você vai receber 2.5 dólar de bônus, mano. E o site tem várias formas de pagamento, criptomoeda e cartão de crédito, então é bem de boa pra você depositar. Depois que você depositar e utilizar o cupom do GUS, basta escolher a sua skinzinha e fazer a sua trade. Vamos iniciar o vídeo falando sobre a SA Pro League, Grupo C se encerrou. Vou primeiro apresentar os times que passaram pra vocês e depois a gente faz uns comentários aqui sobre a Gosset, tá? Os times que passaram no Grupo C foram aí a Movistar Riders, os Players, a Ace Gambit e a Liquid, mano. A Movistar Riders passou em primeiro vencendo as suas 5 partidas, mano. Foi o único time até agora no campeonato que conseguiu passar com 5 vitórias e nenhuma derrota, mano. Realmente uma surpresa muito bacana de se ver aqui, a Movistar Riders tá saindo muito, muito bem. Os Players ficaram aí com 4 vitórias e 1 derrota, a única derrota que eles sofreram foi pra Movistar. E a Liquid passou em terceiro com 3 vitórias e 2 derrotas, né? A Liquid acabou perdendo tanto pros Players quanto pra Movistar Riders, mano. Os Players, mesmo aí com a má fase que eles estão vivendo por causa dos conflitos, etc, né? A chance deles nem terem mais uma organização pra representar. Conseguiram se sair muito bem, foram um time aí que não teve nenhuma grande dificuldade no campeonato. Já a Liquid, ela desempenhou muito bem contra a Big, Gosset e para a Astronauts. Mas contra, né, tanto a Players quanto a Movistar, entregaram ali alguns rounds. Principalmente contra os Players, eles não conseguiram jogar de uma forma muito coesa, né? Mostra que contra times ali mais Tier 2 e tal, eles estão muito bem. Mas contra times mais bem estruturados, não tá 100% ainda, mano. De qualquer forma, já é um respiro muito bacana pra Liquid que vem muito mal, né? O último camp que eles jogaram antes da SA Pro League foi a Blast. Eles não foram nada bem lá e aqui, pelo menos, já tá bem melhor, velho. Já a Gosset, rapaziada, infelizmente, eles foram eliminados do campeonato com apenas 1 vitória e 4 derrotas dos 5 jogos que jogaram, né? A única vitória que eles tiveram foi em cima da Paria e a Astronauts, inclusive, desempenharam extremamente bem. E sobre as derrotas que eles sofreram, não foi de todo ruim, não, rapaziada. Principalmente contra os Players. Se a Gosset tivesse ganhado o confronto contra os Players, a chance de classificação deles estaria mais viva, né? Mas eles não conseguiram passar. Mesmo assim, jogaram com muita garra. O time inteiro apareceu ali, cometeram alguns erros, sim, cometeram. Mas demonstraram que tem capacidade, mano. Como eu já tinha falado pra vocês em outros vídeos, nesse camp a gente não ia ver a Gosset na sua melhor formação. Vai demorar um tempo ainda, tem que ter adaptação com o Henrique. E, manos, vamos lá. Pra uma semana de time, eles conseguirem vencer com muita solidez a Paria e a Astronauts e conseguir trocar com os outros times que eles perderam, é uma parada pra gente elogiar, rapaziada. Vamos enaltecer o fato deles terem conseguido ainda jogar de igual pra igual. Não à toa que eles subiram na tabela da HLTV. Por hora, a Gosset não tem mais campeonatos pra jogar. Vão ficar mais ou menos um mês aí sem nada pra acontecer. Porque já que eles não vão participar do RMR, o próximo compromisso deles é a Best Premier Spring Showdown. E ela só vai rolar lá no finalzinho de abril, mano. Então ainda tem bastante tempo. Acredito que pra esse campeonato, a gente já vai ver uma Gosset mais interessante. Não acredito que eles vão estar 100% ainda, mas já vai ser uma Gosset melhor do que a gente viu aqui na Pro League. Beleza, rapaziada? Agora, né, só faltam as partidas do Grupo D, o último grupo aí da Pro League, que vai também começar na quarta-feira. Conhecida como dia 30 de março. E os jogos vão começar a partir das 7h30 da manhã. Esse Grupo D, ele tem alguns times interessantes, como a Navi, a Complexity, a Astralis, a EG, a própria Herói que também, né. A Água, a gente pode falar que é o time mais patinho feio desse grupo aqui, mas ela também pode surpreender a gente. A Navi vai voltar ao servidor, vai ser um grupo interessante. Não acredito que eu vou fazer vídeo aqui fazendo uma cobertura completa pra vocês desse grupo. Mas, com certeza, na próxima segunda-feira eu estarei de volta pra noticiar pra vocês os times que passaram, tá? Bora agora falar sobre a Imperial, mano, que foi vitoriosa, venceu o campeonato da OMEN WGR European Challenge 2022, campeonato com aquele nome gigantesco. Venceu na grande final o time da Falcons por dois mapas a zero, tá? A Falcons foi um time que eu desmereci um pouco, eu não tava com total conhecimento a respeito deles, até que eu fui ver os caras que jogavam lá e eu percebi que eram nomes da LDLC, nomes que eram da Vitality. Então, mano, é um time que vem crescendo no Tier 2, Tier 3 europeu, então era um adversário bacana pra Imperial jogar contra, né? E foi muito bacana ver a Imperial sendo campeã com performances incríveis de vários jogadores. Vamos primeiro enaltecer, FNX, Lincoln Law, 6 Mundial. O que ele jogou na Inferno não foi brincadeira, mano, ele queria muito essa vitória. O primeiro mapa foi vencido aí pela Imperial, no detalhe, né, acabou indo pro overtime, foi 19 a 17 pra eles, inclusive com o lado TR muito bacana, impecável, mas o CT ali deu uma folgada, a Falcons tava bem forte também, mas no final das contas eles conseguiram a vitória, como eu falei pra vocês, com uma performance muito, muito bacana de Lincoln Law. Já na Nanky nós conseguimos vencer sem overtime, foi 16 a 14 pra gente, mas foi num susto, viu? Porque a Falcons começou a buscar, o Gal já começou a falar GGOT, eu comecei a falar GGOT, achei que ia ser dois mapas de overtime, mas a Imperial conseguiu fechar por 16 a 14 ali. E se na Inferno o FNX queria muito vencer, na Nanky o Fer queria muito vencer, rapaziada. O Fer jogou pra caramba, na verdade ele jogou bem durante todo o campeonato. É muito bacana ver o Fer voltar a ser o Star Player pelo time aqui, né, dos brasileiros. Eu lembro da época da Kabo, onde ele era o Star Player, é legal ver ele voltar a ser esse cara. É muito bacana ver os jogadores entrosados e jogando muito bem. A título de curiosidade, praticamente todas as estatísticas do campeonato foram em favor do Fer. O Fer foi realmente o MVP desse campeonato, ele teve o melhor rating, ele teve o maior dano por round, o total de kills. Foi o meu querido Arthur que trouxe essas informações pra gente lá no Twitter. Siga o cara lá, porque o homem é brabo, o moleque é brabo pra caramba, tá sempre lá passando as infos sobre CS pra gente. Então, no total, rapaziada, parabéns à Império pela vitória, mano. Eu realmente espero que isso ajude vocês, encoraje vocês a virem cada vez mais fortes pro RMR. Pra mim, a Império vem como um dos times mais fortes durante esse RMR aí, pra conseguir uma vaguinha no próximo Major, tá? Mas agora, bora trocar uma ideia sobre a MIBR, mano. Porque eles voltam amanhã ao servidor, dia 29, pra jogar os playoffs da ASL Challenger League Season 40 Norte-Americana, né. Ela, juntamente da PEN, foram os times brasileiros que conseguiram passar para os playoffs desse campeonato, né. Os outros times no total foram a ATK, a Strife, a PEN, a Party Astronauts, a Carpe Diem, a Gaming Gladiators, a Orgles e o MIBR, mano. Pra mim, o MIBR vem como o time favorito a ser campeão desse campeonato. Ela vai começar os playoffs pegando uma mini pedradinha ali. O time da Orgles é um time interessante, que tá atuando lá nos Estados Unidos. Acredito que eles podem dar um trabalho pro MIBR, mas eu acho que eles têm total capacidade de vencer, tá? Os playoffs desse campeonato vão ser bem extensos. Vai ter upper e lower nos playoffs, mano. Vai ser bem grandinho. Mas o mais importante é que ela vai rolar no dia 3 de abril, domingão, às 21 horas aqui do Brasil, mano. Se tudo der certo, eu vou tá lá com o Ash comentando esse jogo com vocês, porque eu quero ver a MIBR na final. Já estou cravando aqui. MIBR vai pra final desse campeonato, mano. Bom, pra nós podemos encerrar aí o nosso vídeo de notícias, vamos falar de trocas que aconteceram no cenário europeu de CSGO. Ainda tá rolando uma dança das cadeiras aí. Já terminou a janela de transferência, mas mesmo assim a parada tá rolando, mano. E a primeira troca que se confirmou, que pegou muita gente de surpresa, foi a Nip oficializar a contratação de Brolan, mano. Exatamente do nada pegou geral de surpresa o Brolan assinando aí com a Nip, né? Ela que volta cada vez mais a ser full sueca, inclusive o motivo que fez o Brolan deixar a Fnatic foi o fato do time não ser mais full sueco. Ele não queria que o time se internacionalizasse, por assim dizer. Então ele ficou descontente e queria sair fora. A Nip então foi lá e comprou o cara. Não foi noticiado ainda pra gente no lugar de quem o Brolan vai entrar. Mas, mano, pra mim, tudo indica que ele vai entrar no lugar do Easy Tag, entendeu? Pra mim é muito nítido isso. A gente não tem confirmação de nada ainda, é só um achismo meu mesmo. Por hora, a Nip tem um roster de 6 jogadores e é composto aí pelo Rez, o Rampus, o Plopsky, o Easy Tag, o PHZY, não sei como é que se pronuncia o nome do rapaz, e o Brolan, tá? Vale lembrar que o device ainda está aí afastado. Essa semana, inclusive, aqui no canal, eu vou soltar um vídeo pra gente trocar uma ideia a respeito do device, o que a gente pode esperar pro futuro dele aí, mano. Porque o cara vem sofrendo com problemas médicos já há um tempinho. E tudo indica que isso vai demorar muito ainda pra se resolver, mano. Então eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre o device, porque ele não tá muito bem das pernas não, rapaziada. E bom, já que a Fnatic perdeu, né, um jogador, perdeu o Brolan assim, né, sem mais nem menos, ela teve que correr atrás do prejuízo e contratar jogadores novos. E a primeira coisa que ela fez foi oficializar a entrada do Poison. Vale lembrar que o Poison jogou o último qualifier de RMR pela Fnatic. Vem jogando com a Fnatic já desde então, mas agora ele foi oficializado como um jogador em fase de testes. Ele não é mais um complete nem nada, ele está oficializado aí na Fnatic, pelo menos numa fase de teste. Muito merecidamente, acredito eu, porque ele era um dos melhores jogadores da Complexity. E eu fiquei muito chateado de ver que ninguém quis o cara quando a Complexity acabou, né. É muito satisfatório ver ele aqui novamente jogando, inclusive desempenhando super bem pela Fnatic. E pra fechar, né, o quinteto atual do time, eles colocaram o Pepsor, que era do time Academy da Fnatic, apenas como um instendinho ainda. Ele ainda não foi 100% confirmado no time. Acredito que eles querem ver como é que o time vai se desempenhar com ele. Provavelmente eles vão jogar o RMR com o Pepsor e tudo mais. Vamos ver então como esse novo quinteto da Fnatic vai se sair, demorou, rapaziada? No mais, é isso aqui pro vídeo de hoje, meus amigos. Não esqueça que o canal tem o apoio da Nash Store, a melhor loja de skins do Brasil. E se liga no recadinho, boys. O novo site deles finalmente saiu da beta. Agora a NashStore.com é apenas esse novo site lindo, maravilhoso, onde você compra suas skins, parcela em até 12 vezes, recebe ela automaticamente pelo bot. E não esqueça de utilizar o cupom do Guns na sua compra pra ganhar aquele descontão maroto, hein, rapaziada. E manda pra nós no Twitter pra poder participar do sorteio mensal exclusivo dos clientes, beleza, rapaziada? Então compra lá na Nash, a melhor loja de skins do Brasil. Demorou, manos? No mais, é isso aqui pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa um likezão pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilha também o vídeo com os amigos nas redes sociais. É muito importante pro crescimento do canal. A gente então se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e fui!